Eu não acredito que eu estou dirigindo isso, cara. Secret Weapon, a empresa de fabricação de escapamentos customizados, artesanais do Brasil. Você já conhece essa empresa. Você já deve ter visto os projetos que rodaram o mundo, como por exemplo, aquele da Aventador Branca. Ou talvez o da 458 com o seu V8 Ferrari de virabrequim plano, roncando, que nem um Fórmula 1. A grande verdade é que trabalhar com esses carros é muito fácil. É como se as cartas fossem distribuídas na ordem certa. Para você ter aquele trio destruidor e você simplesmente baixa eles na mesa. Enfim, o resultado você já conhece. Agora, difícil é extrair ronco equilibrado, fino, que nem de um Fórmula 1, de motores cujo pulso é embaralhado, como esse 5.2 V10 da Audi, que equipa desde o início os Audis R8, as Lamborghinis Gagliardo, entre outros modelos que nós já mostramos aqui no canal. Huracan, por exemplo. Acontece que, após quase seis meses de desenvolvimento, a Secret Weapon acabou de lançar um escapamento que transforma a identidade acústica, o registro sonoro desse V10 5.2. E eu estou do lado dele. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o único R8 do mundo com ronco de Fórmula 1. Nesse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal, ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos, que nem esse, um de um no mundo. Nós só temos esse R8 roncando parecido. Então, você não vai perder os outros conteúdos exclusivos que nós temos aqui no canal. Se você se inscrever agora e já deixa a curtida para jogar esse vídeo para o mundo, para o mundo entender que o Brasil e a Secret Weapon são diferenciados. E vem com a gente. Mas, gente, senhores, nós precisamos retomar o assunto de uma configuração de motor muito polêmica e rara ao mesmo tempo, que é a configuração do motor V10. Se eu fizer um copilado de todos os motores V10 e comparar o ronco deles, a gente vai ver que existe uma gama interminável de diferentes roncos, frequências, estilos, registros, timbres que compõem essa família de motores V10. Bom, vamos fazer um copilado aqui. Eu vou dividir em duas partes. Os motores V10 que possuem os roncos equilibrados, organizados e equivalentes. E do outro lado eu vou botar o ronco dos V10 que estão embaralhados, desorganizados ou até galopantes. Certo? Desse lado, vamos começar com o que tem de melhor. As nossas melhores referências. E eu já vou começar com ela. A primeira, talvez, o V10 mais afinado, depois de um próprio Fórmula 1. Que é o V10 da Lexus. O V10 do Lexus LFA. Um motor que foi, na verdade, projetado pela Yamaha. Que fabrica, além de motos, também fabrica pianos e flautas. Dá uma ouvida. Afinadíssimo, senhores. Mas também, eu não posso deixar ainda de citar desse lado dos equilibrados, o V10 do Porsche Carreira GT. Por fim, no hall dos roncos organizados, nós temos a Lamborghini Galhardo, com o primeiro V10 da história da Lamborghini. Que, na verdade, começa lá com a Lamborghini Cala e termina na Lamborghini Galhardo de primeira geração. Primeira. Ok, deu para ter uma ideia de como que dá para ficar quando está tudo organizado. Certo? Vamos falar agora do outro lado. Primeiro, começando com um icônico, talvez a maior litragem de todos os V10 da história de carros de produção, pelo menos, que é do Dodge Viper. Nós já mostramos isso aqui no canal. Bom, vocês perceberam que, na verdade, nada no Viper está com uma proposta de ronco bonito, nem o coletor, nem o projeto do motor. Enfim, lá as prioridades eram outras. E uma outra época também. Mas a gente está botando o Viper aqui para a gente ter referências. Depois, continuando, nós temos aqui do lado direito dos roncos galopantes ou desorganizados, ou não sincronizados, nós temos a Galhardo de segunda geração. Agora, com o motor 5.2 FSI. Percebam como o ronco da Galhardo de segunda geração já muda completamente. A gente tem um ronco muito mais encorpado, mais gargarejante, mais galopante e, portanto, desorganizado. Ele é mais rouco, mais grave. Não tem aquela fineza que a gente escutou no LFA ou no Carreira GT. Mas a ideia e a proposta desse escapamento da Secret Weapon é exatamente essa. Ver se a gente consegue reorganizar os pulsos de combustão para que o motor agora ganhe um ronco e entre no rol dos roncos de V10 organizados, equilibrados, berrantes. Sim, aquele ronco que empolga, né? E, na verdade, isso nunca foi feito até hoje nessa família de 5.2 V10 da Audi. Isso porque a gente está falando aqui do mesmo motor da Galhardo de segunda geração. Esse mesmo motor que tem esse ronco mais grave. E aí vira a pergunta, será que é possível fazer isso? E, no final, nós estamos diante de meses e meses de trabalho, estudos e estudos, passagens e passagens em dinamômetros. Nós estamos em dinamômetros, neste aqui, para fazer o desenvolvimento desse projeto com um objetivo muito ousado. E eu acho que chega a hora da gente mostrar o resultado disso. E depois eu explico mais ou menos como é que eles chegam lá. Vamos para o dinamômetro já para mostrar um pouquinho desse resultado. Que maravilhoso! Bom, senhores, vamos para a hora da verdade. Vamos para o primeiro teste. Até o momento, eu só vi vídeo desse carro e escutei ele lá da minha sala, que fica no outro imóvel, bem longe. Primeira vez que eu estou acelerando o carro de fato aqui. E a gente vai fazer esse primeiro teste no dinamômetro. Lembrando, não é a mesma carga de rua, não é o mesmo cenário de rua. E aqui a gente já vai ter uma ideia do potencial, certo? Lembra da R8, tem válvulas. E no momento eu estou assim, zero de carga, sem pisar. Só para dar aquela esquentadinha. Deixa eu me achar aqui. Tá bom, R8. Vamos começar no alto primeiro. Válvula fechada. Controle de tração já está desligado. Manual. 2.000 RPM. Vou pegar uns números aqui. Temperatura, beleza. Estamos de óleo. Está ótimo já. Então vamos lá. Agora, vamos fazer o seguinte. Quinta, deixa eu baixar um pouquinho a carga. Quarta marcha, 2.000 RPM. Vamos explorar com válvula fechada. Lembrando que essa válvula trabalha modulada. Então dependendo da carga, ela vai abrir. Mas agora ela está fechada. R8. Tem alguma coisa escondida. Vamos lá. 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 Essa é a válvula fechada Os caras devem estar loucos lá atrás agora Mas a gente já percebe assim Tem duas áreas nesse motor Espera aí Vamos abrir a válvula aqui E isso Isso foi sem pisar Isso foi só deixando o motor subir com 20kg Foi nada Só relando no pedal Vamos fazer isso de novo Válvula aberta agora Nunca ouvi nada parecido Em termos de frequência Os caras acham que eu estou pisando Esse cara depois de 6,5kg Não é um R8 Muda completamente É como se entrasse em um outro motor Que coisa absurda Isso é sem carga Os caras Está todo mundo feliz Já todo mundo Já todo mundo Não sabe o que está esperando Vamos lá Agora vamos fazer com o cara Isso é normal Dinamômetro Não tem problema E aqui ó Aqui é o sweet spot do negócio Aqui é o sweet spot do negócio Não temos nenhum problema Não temos nenhum problema Agora eu vou ter que esperar que o óleo está encostando ali no 120kg Fez umas passadas de carga com bastante cara Olha isso Eu quero pisar Mas vou ter que deixar o carro esfriar agora Olha isso É cara São frequências que a gente Eu nunca ouvi no R8 E eu estou aqui com tudo fechado Dentro do dinamômetro Eu vou fazer mais uns testes Mas o teste real mesmo A verdadeira é Na rua Com aquela mureta do lado Janela aberta Plena carga Bora lá Está só começando Agora vamos para uma segunda puxada Fazer aquela puxada mais cinematográfica De segunda Claramente Glica Está aqui ó Se 있고요 oses Talaito Para uma segunda Para uma segunda Floral E Ob Fr Não é R8 Agora o óleo já está quente Eu vou conseguir puxar muitas vezes E aí olhando aqui pelas capas Pela gradezinha que eu consigo Acessar aqui no R8 Eu consigo ver vários tons aqui de azul Consigo ver toda uma tubulação Bem diferente do que a gente tem no original E foi aqui trabalhando com O projeto, o diagrama do escapamento Que os caras conseguiram fazer Esse Esse reembaralhamento Dos pulsos embaralhados do R8 E tentaram fazer com que eles ficassem Equilibrados E isso só com diagrama E quando eu falo de diagrama aqui Na verdade eu estou falando das dimensões do projeto Tanto por exemplo como a parte de diâmetro de cano Que tem uma influência direta no ronco Também na parte de uniões Certo? Então os pontos onde a mistura dos pulsos de combustão Que estão vindo daquele lado Casarem com o pulso da esquerda Isso tudo com as uniões que a gente tem Na verdade esse daqui é um dos primeiros projetos Que fazem jus ao próprio nome da Secret Weapon Porque Todo o diagrama desse carro Ele é na verdade secreto Eu não posso dar muitas dicas E a grande verdade é o seguinte Feito esse carro E soltado esse vídeo Está provado para o mundo Que é possível extrair De um V10 Com pulsos embaralhados Um ronco De Fórmula 1 Certo? E aí a questão de tempo Talvez Do restante do mundo Das grandes marcas de escapamento Correrem atrás E tentarem fazer algo parecido Vamos passar trabalho Eu sei Porque eu acompanhei O desenvolvimento desse projeto Aqui em paralelo Mas Enfim O diagrama desse carro Como é que eles fazem Para chegar lá É secreto Mas eu posso dar algumas dicas aqui Existe um estudo em relação Ao diâmetro Do cano Existe um estudo em relação A espessura da parede do cano Certo? E óbvio Nós estamos trabalhando aqui Com o titânio Assim como a gente já mostrou Nos outros projetos Existe um estudo em relação Ao comprimento dos canos Existe um estudo em relação A união dos canos Certo? Tudo isso em conjunto Tirando Um percentual do diâmetro Um percentual das uniões Um percentual das paredes Tudo isso se junta Em um projeto final Que Enfim O resultado está aí Eu não preciso explicar Vocês já ouviram E Fica melhor na rua Para, para, para Não, não Pera aí Antes da gente soltar isso Eu preciso falar algumas coisas Que eu não falei Número 1 Esse escape tem um controle de válvula Que nem no original Ali no botão do volante E a gente tem O sistema com 100% de abafamento Parece um carro original Quando está andando Com a válvula fechada Número 2 A Vanguard Ela é uma oficina De manutenção Preparação E customização E esse R8 Passou por um serviço Também na nossa parte De manutenção Com a troca de óleo Do motor V10 E o que a gente aplicou Nesse carro É um lubrificante Que a gente já vem aplicando Há algum tempo O 300V Na viscosidade 5W30 Uma outra opção Que a gente teria de lubrificante Para esse carro Que a pronta entrega É a linha específica Da Motul Com as normas Mínimas da montadora Sendo contempladas Com esse lubrificante Mas sendo esse um projeto único Nós precisamos De lubrificantes únicos também Assim como Esse da linha Da 300V No final Com a substituição Do escapamento Com o fluxo otimizado E também A substituição Do lubrificante Com a redução De atrito interno No motor A gente Aferiu aqui Por volta de 3 kg A força De ganhos Na curva inteira E isso sem alterar Os valores de operação Do mapa do motor Certo? Isso são ganhos De potência limpa Potência Removendo gargalhos E ineficiência Do projeto Apenas trocando O escapamento E o lubrificante também Certo? Ótimo Vamos para a rua então Isso é só rolando a casquinha Ai meu Deus Eu não acredito Que eu estou dirigindo isso Cara Isso não é um R8 Isso é uma galharda De primeira geração Não é? Com o 5.0 É ela mano Só que não é Mas é Agora eu Vamos comparar uma coisa Vamos comparar A Huracan STO Plena carga Acelerando E depois Esse R8 Acelerando no mesmo trecho Mas com o Secret Weapon Lembra Lembra É o mesmo motor 5, 6, 7, 7 5, 7, 7 Jesus Cristo! Ok, é o seguinte, tem dois falantes aqui. O da indução, ainda tem aquele R8 gargarejando, aquele R8 mais grave. Só que quando você pega o reflexo da onda, que pega, por exemplo, uma mureta, aí vem outro motor, é como se o Fórmula 1 estivesse te seguindo, porque você está ouvindo o V10 natural, que você já está acostumado, mas aí vem o Fórmula 1, ao mesmo tempo. Isso é um som híbrido, aliás. Nossa senhora, quanto custa o R8 mesmo? Porque convenhamos, vai, eu sei que o vídeo é sobre o escape, mas cara, o R8 assim, talvez seja o supercarro mais acessível de todos e ele não deve nada, nada para uma Ferrari, não deve nada. Agora é o Fórmula 1. Ah, mano! Ah, mano! Ah! 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 Eu, irmão, que máquina, cara! Cara, eu não acredito, velho, eu tô sem palavras pra isso aqui no Dino. É muita coisa, é o barulho de rolamento do rolo, o barulho de pneu no rolo, você fica dentro, a acústica lá é diferente, aqui, na rua, com o carro... A gente tem que ir pro túnel, cara. Vamos pro túnel. Vamos para o F1. Que coisa absurda, meu irmão! Ai meu Deus, sabe aquele momento que você tá meio triste? Não tá mais! Passou! Cara, tá calafrio, mano! Tá calafrio, velho! Nossa Senhora! Vá! 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 Bom, então vamos lá senhores, é o seguinte, se a gente pegar o LFA ou o Carreira GT, nós temos lá um motor fazendo um rombo só, bem característico, talvez o LFA esteja um pouquinho mais fino, um pouco mais brilhante do que o Carreira GT, muito bem afinado, dicas de passagem pela Yamaha e o registro, assim, clássico, nível de intensidade baixa, é um rombo original lá, mas é isso, no R8 ele está diferente, até 4.500 rotações, 4.800 é o R8. É o R8 que todo mundo conhece, é o R8 que eu já lancei, o laranja que eu lancei aqui no canal com o escape trocado, é o mesmo carro, só que depois dos 5.000, cara, entra um coral, um coral, assim, são várias vozes gritando alto, gritando no agudo, vários LFA gritando ao mesmo tempo, eu acho, é a melhor definição. E, cara, é uma intensidade, irmão, é uma reverberância do bem, que está me fazendo querer comprar esse carro agora, velho. E olha, eu digo uma coisa, se você está procurando o R8, o lugar de você comprar esse carro é lá para os nossos parceiros da Vertex Motors, entre em contato com eles que eles vão achar o R8 perfeito. Tão perfeito quanto esse carro, cara do céu, velho. Nossa Senhora, velho. Eu já me arrepiei umas três vezes aqui, ainda que você saiba que está vindo, assim, você sabe que vai vir, mas... Enfim, isso é doença. Cara, empolga, hein, mano? Mano, empolga, velho, mas é, 8, né, mano? Tração 4x4, dá aquela saída de dianteira, clássica de Audi, não tem nada mais Audi do que isso. Então é isso, senhores, esse foi o Audi R8, o último dos V10 aspirados no último ano que esse carro veio para o Brasil, o último dos moicanos agora é um membro de uma orquestra sinfônica que só tem uma no mundo, a orquestra da Secret Weapon. Feito no Brasil, senhores. Então é isso, não esquece de deixar a curtida se você curtiu esse R8, esse ronco completamente diferente. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Não esquece de agendar a sua troca de óleo aqui na Vanguard com o Motul. Não esquece de entrar em contato com o pessoal da Vertex para comprar o seu próximo R8 e fazer ele roncar, que nem esse aqui. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.